Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Felipe Jonathan e Rodrigo Fernandes, vencem pré-temporada no Santos, e conquistam vaga no 11-titular Santos, prepara dois jogadores para a temporada 2023. O ala Felipe Jonathan, e o volante Rodrigo Fernandes, que se lesionou no início do ano, e chegou a ganhar uma vaga no time titular do técnico Odairman, tem grande atuação no Paulista, o Peixe foi eliminado na fase de grupos dores nas costas, afastaram Felipe e Jonathan dos Santos desde a fase final de 2022. Ele só voltou ao time em meados de fevereiro, e perdeu a pré-temporada de janeiro neste ano o lateral esquerdo soma cinco jogos, e uma assistência a Fernandes, passou por um processo de recuperação muscular, e ficou de fora dos dois primeiros jogos do estadual de volta ao time. O uruguaio contraiu outra lesão muscular, e voltou a ficar de fora fez sete jogos na temporada, e foi o substituto imediato do volante Sandri recuperado. A dupla faz parte do novo 11-titular, que o Odair editou nesta semana. Ainda que nem todos os atletas do plantel estejam disponíveis, o treinador pretende empacotar uma formação tática inédita com o seguinte 11. João Paulo, João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonathan, Camacho, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.